Com o retorno das aulas, tanto na rede estadual como na rede municipal, a preocupação dos pais são justamente a questão do transporte escolar. E com isso, nós viemos procurar o secretário municipal de educação, senhor Gideon Alves. Como é que está essa questão do transporte? A gente sabe que existe essa diferença dos dias que começam as aulas do estado e as aulas do município. E através disso é feita uma licitação, repassada uma verba, onde o município fica responsável pela questão do transporte. Sim, o transporte escolar é feito pela rede municipal. O nosso calendário já está marcado para 14 de fevereiro. Já tínhamos acertado isso com a rede estadual, junto com o coordenador do professor Bertino, que nós iniciaríamos dia 14. Porém, devido ao alto índice de contaminados do Covid e principalmente o surto da gripe, que implica mais as nossas crianças, nós resolvemos fazer o processo agora de forma remota, as nossas aulas, 14 de fevereiro. E dando uma queda, nós iremos iniciar de forma presencial, que a previsão aí é 14 de março. Hoje a nossa frota já passou por todos os trâmites necessários, principalmente a questão da fiscalização, para saber se eles estão adequados a rodarem pelo município e também pela zona rural? Sim, os nossos veículos é o seguinte, nós temos uma frota própria, hoje nós temos 40 veículos de frota própria. Estamos recebendo, hoje ou amanhã, 11 veículos que adquirimos, novos, de 59 lugares, que vai ampliar a nossa frota própria. Então nós vamos passar aí de 30 veículos, que nós temos da frota própria, para em torno aí de 50 veículos. Então nós já vamos ter um salto com os nossos veículos de frota própria. Para isso, nós temos que complementar o restante, que é com licitação. E o Estado nos passa um valor, através de um convênio que nós temos, do transporte escolar, porque nós que transportamos alunos do município e do Estado. A licitação para contratar os veículos que faltam, o processo já está sendo aí efetivado. E aí nós também temos uma outra licitação, que é de mão de obra, que é monitor e motorista. E aí, pessoal, essas foram as informações referentes ao transporte escolar para esse ano de 2022 em Cacoal. As imagens são de Igor Vergelato e Jefferson Santos, para o jornalismo da TV Alamanda.